Há de pia a minha consciência e venta-me Tenho um dente morto que me dói E que me espalha a concentração Que me atrapalha e que me aperta E a agonia Uma dor sem consistência, persistente, alupia Pouca assombrada Maldita maldição Uma promessa não cumprida Mil mentiras mal contadas As palavras assustadas E a linguagem do vacila Desculpa, a voz está um bocado tremo Mas vou começar a cantar assim Tenho um dente morto que me dói E que me acorda a meio da noite Que me sacode E que me assolta E as fobia Arrepia a minha consciência e venta-me Amém! 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 Amém!